Família feita pra brincar Aqui você é nóis E depois que a gente brincou com o ritmo, com a melodia e com a letra da música Tudo junto, misturado, ficou assim, ó Filó tem laço rosa, é muito carinhosa Vive perfumosa, gatinha amorosa Filó tem laço rosa, é muito carinhosa Vive perfumosa, gatinha amorosa Que delícia que ficou a nossa música É uma brincadeira, não precisa ficar bom, não precisa ficar ruim, não precisa ficar nada O importante é a gente brincar e se divertir com a música Por isso, faça música Se você não sabe escrever, pede pra quem tá aí do seu lado te ajudar Ou se não, inventa a letra e guarda na sua memória Você também pode brincar só com o ritmo da música Ou com a melodia, ou só com a letra Você pode brincar com ele separadamente Vamos experimentar? Agora é só a letra da música Filó tem laço rosa, é muito carinhosa Vive perfumosa, gatinha amorosa Agora só a melodia vai dançar O nosso coração vai pulsar com o ritmo E agora tudo junto misturado Uma gatinha merece E a gatinha merece A moda é sorosa, maravilhosa, deveria ser formosa, amorosa A rubra ficou muito legal É tão bacana quando a gente faz e dá de presente pro mundo O mundo ama É isso aí, Flimps Brincar com a arte é brincar com a gente Porque a gente é artista por natureza Tá vendo? Provei pra você que todo mundo é artista Brincadeira de mão com palavras Lá, lá, lá A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu fora Dentro dela também riu E agora com o estalinho de dele A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu fora Dentro dela também riu E desta vez com palminhas A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu Fora dentro dela também riu Agora vamos brincar com alguém Que está aí do seu lado Vamos brincar de mão Pega alguém aí Se você quiser pode brincar com você mesmo No espelho Eu quero brincar com você Um, dois, três A Filó olhou o mundo E olhando ela se viu Viu que tudo que riu Fora dentro dela também riu Riu, riu, riu Vamos rir Brincando de mão e palavras Rir, rir Você sabia que a gente também cria sonhando? E que os nossos sonhos também podem virar desenhos e histórias? Mili adora sonhar acordada Coisa engraçada essa Eu só sei que quando ela sonha que está acordada Ela faz um monte de coisa diferente Como por exemplo Este chapéu voador de palha E com duas asas muito mágicas Toda vez que Mili coloca este chapéu na cabeça dela Ela sai flutuando por aí E ganha muita altura Enxergando lá embaixo As pessoas que ela mais ama na vida E você? Você sonha? Acordada ou dormindo? O nosso encontro chegou no final Mas não termina Porque você pode continuar criando aí na sua casa Afinal de contas Nós somos uma família criativa Viva Ruba